A priori, eu estou aqui como um serviço de desbravador, estou aqui com a missão de instalar uma unidade do Corpo de Bombeiros aqui na cidade. Aos 14 dias do mês passado, foi o dia que eu cheguei aqui na cidade, já está aproximadamente em 21 dias, estamos com um processo de instalação. Digamos assim, estamos engatinhando com esse processo. Recentemente, ontem à noite, na sessão da Câmara Municipal, temos uma vitória, graças a Deus e graças a autoridades públicas, que nós conseguimos, através da Lei 009 de 2020, da Prefeitura, conseguimos o termo de doação do terreno, do imóvel, para as futuras instalações de uma unidade, que na verdade seria um complexo de segurança pública, que é a integração do CTA com o Corpo de Bombeiros, que vai ser nas proximidades do aeroporto do município. Enquanto isso, nós estamos fazendo esses serviços, a qual nós podemos disponibilizar, que seriam buscas e salvamentos, e em fogo e vegetação, que são os equipamentos a priori que nós temos para dar esse suporte. Entretanto, no caso de princípio de incêndio, recentemente uma equipe do CTA interviu num incêndio, num vazamento de GLP, que é o gás de cozinha, conhecido, o P13, e eles fizeram uma intervenção nessas chamas, que poderiam provocar um acidente grave, porque tinha a presença de um cilindro de oxigênio. E esse ninho de oxigênio, com o contato de altas temperaturas, a pressão aumenta e pode proporcionar uma explosão. E graças a Deus, eles evitaram um desastre enorme, que poderia até cefar a vida de alguém.